Gente, moradores aí de Catanduva passaram por transtornos depois da chuva do fim de semana, viu? As fotos enviadas pelos telespectadores estão no ponto? As fotos para compartilhar com quem está em casa mostram aí os estragos. Nessa rua do Parque Glória 1, o asfalto cedeu e um carro ficou com a roda presa. O local precisou ser interditado pela Guarda Municipal, mas já foi liberado. Já na Vila Celso, vários buracos, crateras foram abertos, como a gente está vendo nas fotos, viu? Por sorte, ninguém se feriu. A Prefeitura informou para a gente que os locais passam por reformas que são prejudicadas pela chuva, viu? As instalações de galerias de águas pluviais estão previstas para terminar até o final de maio desse ano, mas a previsão deve ser alterada por conta da chuva.